Esse vídeo que eu vou criar o sketch que eu faço sobre ferramenta relevo Então eu vou estar criando aqui um retângulo aqui Vou deixar esse tamanho mesmo, só que eu quero aqui a largura Essa largura vai ser de 0,50 0,60 1 centímetro e 10 minutos Vou pegar, dar um resque Apagar essas linhas de cota aqui Vou finalizar esse sketch Vou vir no modelo 3D no Struller Vou estar virando ao contrário Eu quero que seja um tamanho de 0,2 milímetros 10 milímetros, tá bom Ok, 10 milímetros Vou vir na origem aqui da raiz dos bolsos Vou escolher aqui XZ E deixar visível Vou aumentar o zoom aqui Vou clicar nele aqui Vou aumentar aqui o zoom Vou vir aqui no text texto Vou selecionar texto aí Aqui ó Vou estar digitando F Vou colocar aqui F Vou colocar F lá mesmo Aqui ó É o tamanho Vamos mudar o tamanho da lida Mas eu quero a lida desse tamanho aqui Vou dar um OK Vou vir na ferramenta rotação Vou selecionar aqui Na base da origem Vou fechar aqui Vou fechar aqui Agora eu vou vir no move Eu vou selecionar ponto de origem Que eu quero que arraste Vou deixar mais ou menos aqui Mais ou menos Aqui Vou estar fechando Beleza Vou vir aqui no sketch finalizando isso aqui Vou vir na ferramenta Alto relevo ebos Aqui eu quero colocar 0.6mm Seleciono aqui ó Tem que cancelar Seleciono aqui Vem clica aqui Vem em busca ali ó Seleciono o objeto Olha lá Já havia colocado 0.6mm Vou dar um OK Eu quero esse padrão aqui ó Ele fez não cortante Eu estou usando esse aqui Vou dar um OK Não fui muito Vou voltar Olhando ebos novamente Vou colocar aqui 0.6mm Só que eu não selecionei Selecionar aqui Então OK Foi muito pouco Tá vendo Então eu quero mais Então aqui Ebos Seleciona o texto 0.1mm 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 agora eu vou criar outro ouvi um relevo que a gente coloca aqui vou selecionar aqui no sketch no texto novamente vou marcar esse ponto aqui vou estar marcando aqui, deixa eu dar uma vez aqui, que seja 1, 1, 25, vou colocar aqui, 2, 217, ok, aqui ó, vou vir aqui em rotação, vou selecionar ele, o ponto de origem vou fechar, vou vir no move, vou selecionar o ponto de origem, vou estar arrastando, colocando ele aqui, vou fechar, vou finalizar o sketch vou finalizar o sketch, depois agora eu vou vir ao review ebos, vou selecionar ele, vou querer mais ou menos esse tamanho, vai ficar com muito, esse com muito, vou voltar vou vir ebos, vou selecionar novamente, aqui eu vou mudar, vou colocar 0.5, vou dar um ok, tá aí ó, finalizando aqui ó, que é uma diferença um do outro, agora eu vou pegar, vou tirar aqui, vou tirar a visibilidade do plano, 0.5, vai lá aí ó, vem aqui ó, lateral dele, vou colocar o 3 dele, então esse ângulo aqui, ângulo esse, voltando aqui aí ó, arrastar aqui, ó, e essa aqui, eu mudo aqui a textura, se eu quiser também colocar uma textura aqui ó, opa, foi muito... o verde, verde, velho, que muda a visualização para a realística ó, verde, tá destacando bem ó, um outro aqui, verde, azul, azul, azul também não tá destacando bem Esse também não está destacando bem. Esse também não está destacando bem no review aqui. Esse aqui ficou mais legal. Colocar em perspectiva também. Colocar em perspectiva e mais melhor. Quer dizer, vou mudar o estilo de visualização. Esse aqui não. Estão de sensação. Vou colocar aqui realístico mesmo. Vou ver aqui e achar mais um pouco melhor. Vamos ver se... Ficou bom. Color, Color, Gold. Realização. Color render. Não, não. Ficou que tirar um render. Coloquei esse aqui. Essa textura aqui. Orange hatch. Tem modo perspectiva. Se quiser colocar uma sombra aqui, coloca também. Eu não estou a fim de colocar não. Mas tem a sombra também. É um releio que acabei de fazer. Vou te carregar ali. Ficar na órbita aqui. Mostrar. Vou tirar. Vou tirar a renderização. Correndo. Que acham. Um. Valeu. Um. 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 Ó, pequeno. Acho que ficou uma visão bem mais legal, né?